Música E mesmo assim se entregou por mim Redentor Teu amor Tu me libertou de mim E a glória que vem em mim Redentor Teu amor me libertou de mim A glória que vem em mim Oh, oh, oh 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 Diga Vejo bem Deus Tu me escondestes por este espalho como é mais de forma eu te vendi e mesmo assim se entregou por mim declara revelou teu amor me libertou de mim agora vivo em mim revelou teu amor me libertou de mim agora vivo em mim revelou teu amor me libertou de mim agora vivo em mim revelou teu amor me libertou de mim agora vivo em mim ooooh 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 oh ooooh 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 Ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa que era minha Ele em si levou Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa que era minha Ele em si levou A culpa que era minha Ele em si levou Te libertou de mim agora Agora vivo em ti Ele em si levou meu corpo Me libertou de mim agora vivo em ti Oh... 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 Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa que era minha Mas ao terceiro dia Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa que era minha Ele em si levou Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa que era minha Ele em si levou Ele em si levou Me libertou de mim Agora, agora, vivo em mim Ele em si levou Teu dor Me libertou de mim Agora, vivo em mim Ele em si levou Aleluia Deus Só Tu és Santo Só Tu és Santo, Deus Só Tu és Pai Essa noite Vamos nos conectar com Deus Cante, ouve Adore ao Deus Todo-Poderoso Vou falar o que todos já conseguiam ver Mas eu demorei Mas eu demorei pra te receber Que eu estava longe Você estava perto Eu te rejei Me senti sozinho Me tornou o Seu Filho Fez de mim sua morada E eu disse És bem-vindo Não me abandonou Todas as vezes que eu caí Bastou eu falar Pra você me ouvir E ficar feliz Feliz E ficar feliz Mais uma vez, rapazão Cante, 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 cante Não me abandonou Todas as vezes que eu caí Mas eu demorei pra te receber Pra poder ficar E ficar feliz Feliz E ficar feliz Eu estava longe Eu estava longe Você estava perto Eu te rejeitei Eu te rejeitei Em troca eu recebi Me senti sozinho Me tornou o Seu Filho Me tornou o Seu Filho Fez de mim sua morada E eu disse És bem-vindo Não me abandonou Não me abandonou Todas as vezes que eu caí Que eu caí Eu vou levar pra você E ficar feliz 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 Mas não encontrei O que tenho agora Só tenho você Só tenho você Só tenho você A igreja cante Cante Eu vaguei E eu vaguei O mundo lá fora Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só falta Eu vaguei Mas não encontrei O que tenho agora O que tenho agora Oh Deus Eu tenho você Só tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Só faltava eu perceber Eu não tenho nada Não, não Eu não tenho nada Eu não sou nada Se o que eu vou E eu vaguei E eu vaguei O mundo lá fora Aleluia, Deus Mas não encontrei O que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Agora Deus Agora Deus Agora Deus Eu quero convidar a igreja A fechar os seus olhos Quero que você faça Uma coisa simples agora Quero que você Se abraça Dessa forma Feche os seus olhos Sinta essa presença agora Se concentra e sinta essa presença agora Vamos Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Cante isso Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Jesus Esconda-me em ti Esconda-me em ti Deus Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Fiz o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome E como eu amo o seu nome Fiz o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Vamos cantar isso novamente Como eu amo o seu nome Fiz o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Fiz o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas as asas do seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Agora vamos Agora vamos Agora vamos declarar Enquanto amamos o nome dele Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Fiz o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Fiz o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Fiz o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Fiz o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome E qual eu sou E qual é o som, qual é o som De como Deus é a terra E qual é o som, qual é o som E qual é o som, qual é o som De como Deus é a terra E qual é o som, qual é o som E esse é, e esse é o som O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta E esse é, e esse é, e esse é o som O carpintino batendo a porta O carpintino batendo a porta Como eu amo o seu nome, vamos lá Só com vocês agora, vamos Como eu amo o seu nome Vamos, declare mais alto Como eu amo o seu nome Fiz o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo Como eu amo o seu nome Fiz o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Agora vamos sair do chão Como eu amo o seu nome E qual é o som, vamos E qual é o som, qual é o som E qual é o som, qual é o som E qual é o som, qual é o som Quando eu desce na terra E qual é o som, qual é o som E esse é o meu, e esse é o meu som E esse é o meu som E esse é o meu som Você vai cantar assim agora Pode entrar Pode entrar Pode entrar Ele vem, Ele vem Pode entrar A casa é toda a sua Jesus A casa é toda a sua Jesus E fique à vontade E a fome, a bagunça 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 Diga, e tu és E tu és Santo 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 é O Senhor, tu és E tu és Santo Deus Santo Deus O Senhor Só tu és Santo Deus Só tu és Só tu és O Senhor Santo Jesus Não saia dessa atmosfera Não saia dessa atmosfera Não saia dessa atmosfera Deus está aqui pra te falar que você não é desse mundo Você não é desse mundo Vamos buscar Jesus Vem Jesus Vem Jesus É Que mais adorado Deus Diga, vamos És adorado Entre nós Tão desejado Aqui Mas nada se comparará Com a glória Que há de vir Diga Eu não sou daqui Pra casa voltarei Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei Jesus O Messias Aguardado Ele vem me buscar Jesus Lua Lua O Messias Aguardado Ele vem me buscar És adorado entre nós o desejado o desejado aqui o exensoado Deus mas nada se comparará com a glória que há de vir e eu não sou daqui pra casa voltarei ele vem me buscar e com ele eu irei eu não sou daqui pra casa voltarei ele vem me buscar e com ele eu irei Jesus tua o Messias aguardado vem me buscar O Messias adoraram Ele vem me buscar Bebe, bebe, Jesus O céu vai a paz se prover E todos os joelhos se dobrarão E toda a língua confessar Mas a igreja será evadada E no piscar de olhos Acorquecerá Mas a igreja será evadada E no piscar de olhos Jesus Mas a igreja será evadada E no piscar de olhos Acorquecerá Mas a igreja será evadada Mas a igreja será evadada E no piscar de olhos Acorquecerá Mas a igreja será evadada Jesus Yeshu, Yeshua, Yeshu, Yeshua